Os policiais, eles participaram dessas buscas, mas não foram para a área de mata, disseram para a família que não tinha um carro alto para fazer esse acompanhamento. Olha só, movimentação nesse momento, mais policiais saindo e a gente observa que o xadrez aqui da viatura está sendo aberto. A gente continua esse enredo, vai continuar contando essa história para vocês e a qualquer momento ele pode sair, tá? A qualquer momento ele pode sair aqui da delegacia de Barreiros e o que acontece? Os familiares, durante as buscas, entraram em uma área de difícil acesso e encontraram uma área com areia. Nessa área com areia, os familiares começaram a cavar e encontraram o corpo dessa mulher. Ela estava seminua, estava sem a parte de baixo da roupa, não é? E a família acredita que ela pode ter sido estuprada. Ela estava com as mãos e os pés amarrados e perto tinha uma espécie de cabana, como se fosse um cativeiro. Olha só, a gente vai acompanhando. A viatura aqui, ela já foi ligada, tá? Os policiais já ligaram. Ali está a delegada que está à frente desses trabalhos. Era muito bom que essa delegada desse esclarecimentos para a gente, assim como o major Flávio, que é o subcomandante, que pudesse explicar a prisão. Olha só. Você matou ela? Vai colocar dentro da viatura. Olha só. Nesse momento aqui, a população tenta avançar aqui. Os policiais afastam a população. Clima muito tenso. Ele já está aqui dentro do xadrez. Vai ser levado para onde ele? Para o presídio. O presídio. O presídio de quem eu tinha. Informação confirmada. Olha só. Olha só. Olha só, a revolta muito grande dá. Ele merece morrer. Era uma mãe de família. Até só a menina de um ano.